O Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francisquini, do PSL, por divulgar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas em 2018. Esta é a primeira condenação por fake news na Corte Eleitoral. Seis ministros votaram a favor da cassação de Fernando Francisquini. O recurso analisado pela Corte foi proposto pelo Ministério Público Eleitoral após uma transmissão ao vivo nas redes sociais de Francisquini, em que ele afirma, sem provas, que as urnas eletrônicas tinham sido adulteradas para impedir a eleição de Jair Bolsonaro. O caso aconteceu em 2018 durante o primeiro turno das eleições. Além de ter o mandato cassado, Francisquini, que é bolsonarista, também fica inelegível por oito anos, contados a partir de 2018. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.